ai família o verginho ali é do gordinho o de um metro aqui ofegante é o Matheus cansado ai já pegou grudou ai os caras não relam certo deixa eu abaixar aqui um pouco que o Nani vai pegar no pescoço arequinadinho com o pensinho tudo certo já passou já foi o gordinho indo embora e os caras tudo se arrumando ai família certo mano Ney, calistenia, mano xigueiro ai os caras voltando e chama nos pipa aqui chama ai no laminadinho ai e eu vou focar aqui no relo aqui família aqui ó certo esse aqui é o do Matheus tem teadinha na cara tem teadinha na cara do Bento você viu o Matheus contra o Ari vamos ver se vai dar bom mas você foi a mesma coisa você puxou retão para a taranga eu vi não então eu nem fiz nada eu soltei ali o do Ari que eu ainda não achei na tela achei aqui ó vai Ney vai Ney já estou lá já Ney pera ai não achei o do Matheusado o Matheus está aqui ó pifa dele vai vai xizão ó vai japa vai japa vai japa ele deu uma largadinha e não cortou não cortou o rabiola sabia ixi misericórdia cai que que você fez agora quem que é Giovanni que que você fez agora viado fala aqui pra mim fala aqui pra mim fala aqui pra mim explica aqui pra mim que que esse cara fez que ele ficou até sem palavras aqui a árvore cortou o cai olha lá olha lá família pipa enroscada lá ó pegou assim pegou perto do tirante dele esse daqui é do japa esse daqui é do outro japa do xigueiro xigueiro japa parentes no relo já foi olha lá o japa foi bateu mão com mão e japa passou direto ai você vê família agora é o ne contra o japa lá certo cadê o do ne o do ne ta aqui ó vamos ver se o ne vai representar olha aí o relo no meio da tela o japa coquinado levou 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 ó o ne cortou aqui do japa aqui olha o japa lá e aí né linhas madruga chama fio pipinha do pai não tá pensa agora o outro tava matheus aí batendo carretilha no seu habitat natural aí o xigueiro no relo certo família e cadê o do xigueiro ali ó agora os cara tá no papo de academia aqui ó matheus marombinha aí ó alô landerlande patrocina o menino e aqui do outro lado parceiro ponzeta aí vou deixar o mano faz calistenia lá ó conteúdo no tiktok certo família instagram e vamos pro relo vamos ver ó ó então do calistenia até aqui ó certo família e cadê o matheus no relo cadê o matheus que eu não tô vendo? quem tá no relo com ele? ah é o gordinho na domingo agora o gordinho na minada vindo ó ai iiii e aí já foi aí ó o ney passou direto no gordinho mano sergio tem que parar de fazer pipa louco misericórdia aí família o ney aqui ó certo o adalto aqui com vermelho Aí família, o japa aqui No relo, certo? Olha lá, o japa está aqui, certo? Não tem problema não Aí ó, o japa O japa e o robinho Relão Vai, vai, vai Grudada, grudada Olha Olha o japa indo embora Aqui agora O japa voltando aqui O japa estava ali, certo família? O robinho também está lá O Giovanni Giovanni e o robinho aqui Já que o relo dos caras não deu certo Olha o Renan aqui Vou abaixar para a linha Já foi Vou abaixar aqui para não pegar em mim Olha lá, o robinho tomou Estava cortando vários aí Giovanni do outro lado aí Agora, mano, a calisteninha lá Tira a camiseta Vou mostrar o físico E vamos que vamos Vamos ver, os caras erguendo aí Certo família? Você está chegando agora no canal Já deixa aquele like Já se inscreve, por favor Puder compartilhar também Vou ficar agradecido Sergiu O que? Fala aí para nós Ó, ó Chama Pera aí, de longe Um pouquinho de longe At do relo Chama, Japinha Olha lá o Ney lá no relo Cadê o do Ney? Vou pegar Está grudada Não estou vendo Está grudada aqui Os dois afundou Na grudada E cortaram a xepa Não deu para ver Olha lá, grudou para caramba O do japa subiu agora Ó Você é louco família Que pena que eu não peguei Estava cortando aqui com o japa Para filmar o pipa ali Olha o Adalto ali agora Esse pipa preto Olha lá o relo Já foi, já foi Bem grudou Adalto nem precisou correr ali agora Já larguei no laminado aí A biola prateada Certo? Vamos que vamos Olha aí o familiar O gordinho Vai 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 gordinho O do cair afundou lá Vai gordinho Vai Continua Vai Para não Não puxar o cara Está na linha Está na linha Puxa Está na linha Aê Foi os dois Olha Foi os dois Ai caraca Nossa que relo feio Mano O do Zalá é do Gorgitário direito Aqui Olha o Zalá O do Zalá é do Gorgitário direito Vem ganhou Relão aí no meio da tela Pegou 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 O Zalá O Zalá O Zalá Olha 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 o Zalá Trampa né mano Daí eu chego umas 3 horas em casa É Olha aí Aí dou uma dormida Quando acorda tem que fazer Mas puta Fala para você encher o saco Grudou Olha aí Olha aí Olha ali tá na carretilha lá ó Ali na carretilha porque machucou o pé Mas o Zalá tá zoado aqui também ó Mas tá correndo ainda Ali tá velho lá ó Aposentado lá ó Batendo na carretilha ó Ele tá treinando pros quadrados família Ele tá dando desculpa tá Ele tá treinando pros quadrados Ó Isso aí é louco chegou Chegou o homem das apostas aí ó Chegou o homem das apostas aí ó Ó Essa aí foi boa Agora que eu entendi Olha o aleijadinho lá Contra o Japa Hoje família é relo só de especial tá Ali é o aleijadinho ali ó E tá evicto ainda Mil Tá aí cortando vários cortou a ori Vou mil Vou mil no Japa Mil no Japa Cadê a Guinha Pocotó lá ó Aguinha Pocotó Ô Japa é mil e você Japa Vou 50 centavos no Zalá 50 centavos no Zalá É Zalá Se fosse contra o a ori Eu apostava em você Cadê o do Zalá Tá lá brilhando então Valeu aí Que tá perdido Família muito pipa né E o sobraço ainda pra filmar Aê Lhote Me dá uma salvação aqui pra gravar Aí lá vai o mano no Zalá Caiu duro Caiu duro Ô Zalá Mas tem que correr mancando o Zalá pra você levar Zalá só mais você fi vai Vai Japa Vai Japa Vira Japa Vai Japa Vira Japa Vira Japa Vira Japa de cima Ih meteu o bico reto O Zalá levar o pau Ah Parou Japa você não vira esse pipa nunca não Para de chorar Olha lá ó Ganhou mil Aí ele ganhou O Japa parou lá e o Zalá Fude bem correto Aí ó Laminado aí família certo E o mano Robinho aqui na esquerda aqui ó Ó o mano Robinho e o latão Vamos ver qual que vai ser Mano Robinho passou nem grudou Não mudou Olha lá Mas como assim Tipo assim ó Que nem o vídeo lá pegou 700 mil visualização Contou só acho que 400 mil Vamos ver Vamos ver Vamos ver Robinho Ixi Que nada delicadão reto não tem como né família Porque é por tempo né É por tempo né É por tempo né Tipo paga só Paga mil Paga mil Paga mil Paga mil Paga mil Dia primeiro Ele encerra tipo Ele encerra de contabilizar tá ligado Aí O Robinho rachando o bico lá Já vai pro outro mês Aí de aqui você recebe Ó o Relo família Aí os cara olha mano Ixi ó o Ori Ixi Tem um pouquinho de dinheiro pra cigarro Pra leite Tomou ainda Tomou ainda Ó o Ori Ó o Ori batendo carretilha lá Treinando pros quadrados família Ó o Relo aqui ó o Verdinho aqui de novo Sério família Ó o Verdinho No Robinho Verdinho Robinho Verdinho Robinho Já foi Olha lá Passou ó Ó Foi o 15 Foi o 15 Você é louco Ó o 15 mano Momento raro hein família Momento raro Vocês vão ver isso direto Aqui tá Aí família Setentinha aqui do japa certo Verdinho Tá aqui ó Ixi Que nadão Nossa se eu soubesse Larga Larga essa porra aí mano Larga essa rabiola aqui dois Ele não largou Larga essa porra Pega ai menor Pega ai ó 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 Ele não solta pipa não Esse cara ai mano Pega caralho Pega Pega O cara não vai querer devolver Não vai querer dar na mão do japa Eu já pego Vai devolver Vai devolver Vai devolver Aí sim Aí família O cara representou aí ó Se você tiver vendo o vídeo aí depois Pensei que você não ia devolver hein Se não tivesse devolvido Se não tivesse devolvido Eu acho que ia pra agora Fala pro Serginho que o Serginho vai dar cita Você devolveu Tá triste Tá triste Tá triste Eu tô gravando Casas de Família Que eu vou subir ali na adega Comprar mais cerveja Oi A adeguinha ali como? Cervejinha gelada Heine 56 Esse cara tá bravo Lindo Óvido Ó o Giovani tá aqui certo Ó o bico reto Ó Vaielão Vem 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 2015 Indo embora aqui ó Certo Vai embora Matheus Achei uns cara erguendo mais aí ó Usarlar Erguendo Cagadosinho Mano o japa aí erguendo de novo Aí família os cara abriu o relo aqui ó Vem o torto O pipocas hein provide Giovani Giovani e o Matheus Não deu pra ver não Matheus, eu penso ali, ó, Michael Jackson, vai abaixar, falou, gordinho, bora aí família, eu vou usar lá, continua só na marcadinha, aí a família do Matheus tá aqui, ó, certo, já ficou bem correto pra levar o dele, ó, ele levou, pegou, olha pra mim, gordinho, já fez o cardio do dia, salve família, beleza, dá um liga nesse trampo aqui, tá maluco, quem faz essas folhas aqui pra mim é o mano PH, fechou, rapaziada, já vou deixar o telefone de todos os parceiros do canal na descrição, fechou o telefone, Instagram, tudo, demorou, e aproveitando, essa medida aqui, é daquele gabarito, medida exclusiva, não passa pra ninguém essa, precisa contatar o Nel, demorou, é lápis, um chibrit ali, aqui, baralzinho de 55, vandinha de 50, latãozinho, meu modelinho, com três medidas, tem uma medida aí de outro parceiro meu, demorou, família? E aqui, ó, esqueça tudo, fio, linhas madruga, aqui é o poder, máquina de cortar tudo, já segue eles lá, tamo junto, valeu! E aí E aí